Como é que esse trem vai subir? Como é que esse trem vai subir? Não é trem, é elevador Como é que esse negócio vai subir? Se não tem cabo nenhum Não tem cabo nenhum O outro lado vai fazer droga Vai ter um Pistão Ah, empurra por baixo Por vinho Por vinho Essa eu não conhecia também não Não tem cabo Não tem cabo Ele vai subir Ah, aqui Ah, aqui Ah, aqui Minerales E aí Yokohama Valla Viola Olha lá. Esse tá excelente. Que lugar lá que ele está. É só um mais forte. É só um mais forte. Ele tá feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.